Boa noite. Um menor suspeito de tentar assaltar um motociclista foi morto com um tiro na cabeça hoje à tarde na rodovia dos imigrantes na altura de São Vicente, sentido Praia Grande. Essa é a versão da polícia que encontrou ao lado do corpo do menor de 16 anos essa arma de brinquedo. Outros dois jovens que estavam com a vítima teriam conseguido escapar do autor dos disparos que não foi localizado. Nós concluímos que houve um assalto, esse rapaz mais uns quatro ou cinco. Nessa ocasião ia passando um rapaz, viu o assalto, viu a arma que provavelmente ele imaginou que fosse uma arma, atirou e foi embora. A polícia foi acionada e recebida pedradas pela comunidade da Vila Margarida. Segundo os moradores, o SAMU demorou para chegar no local. Cinco menores foram apreendidos e encaminhados para o DP Sede de São Vicente. O local está transtornado, o volume de revolta é grande. Familiares do rapaz. E o que se colhe lá, nada praticamente. Tanta pessoa que disparou quanto a própria, provável vítima, saíram do local. E uma funcionária de uma pastelaria em Guarujá morreu ontem depois de ser espancada após um assalto ao estabelecimento. Andréa dos Santos Pereira tinha 40 anos e era deficiente auditiva. Segundo apurado junto ao DP Sede do município, três jovens invadiram o local e a vítima não ouviu a movimentação dos marginais que pensaram que ela iria reagir. Ninguém foi preso. Mais detalhes sobre o caso você encontra no Santa Portal. E em Praia Grande, dois ladrões foram baleados pela polícia durante um assalto a um restaurante japonês na Avenida Presidente Kennedy. Três marginais invadiram o estabelecimento e a PM foi acionada. Houve troca de tiros. Os atingidos estão internados no Hospital Irmã Dulce, em estado grave. Moradores da ponta da praia em Santos decidiram se mobilizar. Eles pedem ações para que a faixa de areia não diminua mais. Mas eles aproveitaram o Dia Mundial do Meio Ambiente para colher assinaturas em um abaixo assinado. A barraca na ponta da praia não serve só para reunir amigos. Aqui se tornou um polo para ajudar o meio ambiente. Quem passa pela orla pode contribuir com assinaturas. A intenção é fazer com que a faixa de areia pare de diminuir. A praia de Santos não é uma praia de tomba, ela tem um certo caimento. Isso, quando você tem o fluxo da maré, ele impede, diminui essa energia, essa velocidade. Faz com que a onda chegue aqui suavemente. Quando você faz um aprofundamento, você muda a dinâmica da maré. Então acaba ocorrendo o que está ocorrendo hoje. Houve um agravamento, mas com o aprofundamento do canal, esse processo se acelerou. E como acelerou? Nós temos essa barraca aqui, onde a gente vem, joga a conversa fora. Nós praticamos o nosso futebol aqui na faixa de areia. Ela era, do aquário para lá, uns 10, 15 metros. Hoje, por exemplo, foi feita uma rampa, foi feito um enrocamento de pedras ali, que ali está sempre cheio. Quantas vezes você já removera a barra? Acho que foram três vezes. O grupo que organiza o movimento acredita que as obras de dragagem no porto, para permitir a entrada e saída de embarcações maiores, pode sim ter contribuído para que a faixa de areia fique cada vez menor. Até agora, cerca de 200 assinaturas foram colhidas. A expectativa é conseguir pelo menos 1.200. As assinaturas colhidas aqui serão encaminhadas ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, a fim de que se tome uma providência adequada. Levantamento do Núcleo de Estudos Socioeconômicos da Unisanta aponta aumento do desemprego em Santos. Os números da pesquisa realizada no mês de março mostram que o desemprego em Santos atingiu 12,2%, aumento de 33% em relação a setembro do ano passado. O desempenho de março deste ano também é superior em relação ao mesmo mês de 2014, quando registrou 11,1%. O desempregado sandista é predominantemente homem, com idades entre 16 e 29 anos. Tudo isso é desencadeado por uma situação econômica ruim, o nosso PIB não cresce. A população, logicamente, que está crescendo, a cada ano novos universitários, novos estudantes vão para o mercado de trabalho, estão completando de idade, enfim. E o crescimento populacional de quem tem, fazendo hoje, 20, 20 e poucos anos, crescimento populacional de 20 anos atrás era muito maior que hoje. Então, nós tínhamos que ter um crescimento da economia compatível com o crescimento populacional para acomodar essas pessoas que estão novas no mercado de trabalho. E com o não crescimento da economia, acaba ficando um estoque de pessoas que não acham emprego. E depois do tomate, agora é a cebola. A nova vilã das Feiras Livres na região. O preço do quilo chega a R$ 7,00. O que não faltam são reclamações. É, não tem jeito. Para a comida ficar saborosa, tem que ter cebola. Faz salada, põe na sopa, tempera as comidas. Só que o consumidor está tendo que driblar a economia para poder saborear a mais nova vilã das Feiras Livres. Seu Valdemir até que tenta dar aquela limpada na cebola para deixar o produto mais apresentável. Mas não tem jeito, não. O preço faz com que a dona de casa pense duas vezes antes de comprar. O quilo da cebola tipo holandesa, por exemplo, não sai por menos de R$ 7,00. A argentina, R$ 5,99. Resultado da falta de colheita no país. Ambiente perfeito para alimentos estrangeiros. Absurdo. Absurdo mesmo. Olha, salário mínimo aqui, ninguém faz a feira, né? Só esta barraca vende por dia 200 quilos de cebola. Poderia ter mais saída e principalmente maior lucro se o valor não tivesse lá em cima. Fica bem pequenininho, né? Porque muita gente entende, outros não entendem, né? Mas a gente vai levando, né? O reflexo vai direto para o consumidor. O resultado são feiras sem muito movimento e insatisfação com o carrinho vazio. R$ 50,00 eu faria uma boa feira. Hoje não dá mais. É difícil encher o carrinho? Muito difícil. Olha aí. Básico. Básico. Só o básico. Depois do intervalo, turistas aproveitam o sol e lotam as praias da região. E a entrevista coletiva do novo reforço do Santos. O atacante Nilson, que defendeu o São Bento no Paulistão, jogará com a camisa 39. Nós voltamos em um minuto. Até já. Segundo a Ecovia, 153 mil veículos desceram a Serra sentido litoral desde a meia-noite de quarta-feira. Muitos desses turistas aproveitaram a sexta-feira com cara de feriado em alguns dos principais pontos turísticos da região. Essa família de São Vicente aproveitou o feriado para passear no Parque Ecológico Voturuá. Eles viram de perto araras, tucanos, leões e ramon. Esse hipopótamo de 3 toneladas que consome sozinho 80 quilos de alimento por dia. O que você achou do hipopótamo? Gostou? Muito bonito. É? Uhum. Ficou com medo dele? Não. Eu mais gostei do leão. Porque é um bicho que é grande. Ele não aparenta ser selvagem, mas por trás de tudo ele é feroz. Aqui o visitante pode conhecer cerca de 100 animais entre 20 espécies, além de ter acesso a um playground e um pesquepague. É um lazer diferente, porque ela nunca teve presença desses animais aqui, desses bichos, e para ela conviver com a natureza. É um lugar maravilhoso, um espaço maravilhoso, onde as pessoas podem aqui fazer seu piquenique, volto a falar, e ter um dia de lazer muito agradável, né? Outra opção nesse feriado foi o Orquidário de Santos. Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, durante todo o mês, os visitantes contam com uma programação diferente. A gente tem uma atividade sobre o consumo consciente, que fala sobre alertar as pessoas da importância do consumo, que tudo que a gente consome é extraído da natureza. Então, para as pessoas voltarem a repensar como elas estão consumindo e qual é a origem desses produtos. Então, a gente também tem o camelô dos reutilizáveis, que a gente dá alguns exemplos de materiais que a gente pode reutilizar, que não necessariamente vão precisar ser descartados no lixo, incentivando a redução do consumo, em primeiro lugar, em segundo lugar, a reutilização, e não conseguindo reduzir nem reutilizar a reciclagem, por fim. É um passeio tão gostoso, é baratinho também, né? Acho que todo mundo devia vir para cá em dias como hoje. O dia está bonito e eles estão aproveitando. Quem escolheu o Aquário de Santos teve que enfrentar uma pequena fila. Mas valeu a pena. Tudo para ver de perto peixes, pinguins e a principal atração, o leão marinho. Mesmo com tantas opções de passeios na região, muitas pessoas aproveitaram o dia de sol e resolveram passar o feriado na praia. Eu amo esse pedaço aqui, amo praia. Estou aqui direto. Melhor diversão. Durante a trezena de Santo Antônio, a QMS da Igreja do Imbaré é realizada todos os dias. Uma ótima opção de lazer para toda a família. Quem comparece ainda ajuda as obras assistenciais. O mês de junho chega e com ele acontecem as tradicionais quermesses de diferentes entidades. A da Igreja do Imbaré sempre atrai um grande público. Ricardo trouxe a mulher e o filho para saborear as comidas típicas. Todos os anos a gente está aqui prestigiando. Muito bom. O caldo verde e os pastéis são os preferidos do público. É ótimo. Não vi a hora que abrisse. Se você vier aqui, depois da missa, você não encontra uma mesa. Mas na quermesse do Imbaré tem opções para todos os gostos. Vinho quente, quentão. Tem também churrasco, cachorro quente, mexicano e os doces, que são de dar água na boca. 150 voluntários participam da organização. Gente que trabalha há mais de 10 anos e também quem participa pela primeira vez. Eu sou coroinho, um monte de coisa, eu vim ser também. Vim aqui para ajudar. Vai ficar a quermesse toda então? Acho que vou. A gente mais se diverte do que ficar cansada. A pessoa é muito alegre, disponível, disposto. A gente está escutando já o que está dando risada lá, nós já estamos querendo saber o que está acontecendo lá. Então daqui a pouco nós vamos lá saber, entendeu? Então é servir, né? A melhor coisa que a gente faz na vida é isso. Está disponível para o próximo. A verba arrecadada com a quermesse ajuda no orçamento dos projetos assistenciais da igreja. Nós temos várias entidades que a igreja está sempre ajudando. Inclusive o problema dos idosos, que a gente está investindo em cima deles também. E a própria igreja é a manutenção dela, né? A gente trabalha. Durante a trezena de Santo Antônio, a quermesse funciona todos os dias. Depois abre às sextas, sábados e domingos, até o dia 28 de junho. A entrada é franca e a festa acontece na rua Padre Visconti, ao lado da igreja do Imbaré. Futebol. O Santos apresentou hoje mais um reforço para a temporada. Trata-se do atacante Nilson, que marcou dois gols em dez jogos no último campeonato paulista com a camisa do São Bento. Chega numa equipe muito grande, que é o Santos. Concorrências, né? Jogador da seleção brasileira, que é o Ricardo Oliveira, o Gabriel subiu da base. Que é uma joia aí que está sendo lapidada, tem um grande talento, uma concorrência boa. E eu vim para somar. Quero ajudar quando o professor Marcelo puder contar comigo. Estarei à disposição para poder ajudar a equipe. E quanto ao vínculo aqui, meu contrato vai até dezembro. Comecei na portuguesa de Desportes, em São Paulo, com 11 anos de idade. Fiz uma peneira e fiquei até os 18. Aí fiz uma taça em São Paulo, onde me destaquei. E fui vendido para o Vasco da Gama. Assinei contrato de cinco anos. Em 2010, eu joguei a Série A, alguns jogos. E dali, então, fui emprestado. Em 2011, para o Criciúma. Em 2012, para o Anaclube. Em 2013, para o Bragantino. Ano passado, é Boa Esporte. E também o Icasa. E esse ano, eu atuei pelo São Bento. O Campeonato Paulista foi onde o Santos me viu e me trouxeram para cá. Eu sou jogador que seguro bem a bola lá. Faço pivô para quem vem de trás. Sei também sair da área. Sou finalizador de cabeça, esquerda, direita. Não tenho dificuldade. E sou brigador lá na frente. Gosto de estar brigando com os zagueiros para poder abrir espaço para os jogadores de beirada. E para o meio estar infiltrando. Por conta da documentação, o Nilson não poderá estrear amanhã contra a Ponte Preta, às seis e meia da noite, na Vila Belmiro. O atacante deve estar à disposição do técnico Marcelo Fernandes só na sétima rodada do Brasileirão, quando o Santos enfrentará o Atlético Mineiro fora de casa. E amanhã também tem rodado pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão com times da região em campo. A portuguesa Santista enfrenta o São Bernardo às 3 da tarde em Urico Mursa. A Briosa é a terceira colocada do Grupo 3 com 13 pontos. Já a equipe do ABC é líder da chave com 17. O VT desse jogo você acompanha domingo às 10 da manhã aqui na nossa programação. Já o Jabaquara, vice-líder do grupo, com 13 pontos, enfrenta a Mauáense, 5ª colocada, com 10 pontos em Mauá. No final de semana em Santos, será realizada mais uma rodada de lutas do tradicional torneio de boxe Luvas de Ouro. Amanhã tem medalhista olímpico no ringue. O medalhista olímpico Yamaguchi Falcão vai enfrentar o argentino José Carlos Puro. Yamaguchi, que é peso médio, se profissionalizou no ano passado e está ansioso para subir no ringue amanhã na Arena Santos. Yamaguchi, o que esperar do seu adversário? Olha, meu adversário é um adversário que tem um cartel recheado, um cartel de 17 lutas com 9 nocaut. É um adversário muito perigoso, mas estou muito bem preparado, muito bem focado para essa luta. Pode ter certeza que o público santista vai ver uma luta boa amanhã. Faz um balanço da sua carreira desde a medalha de bronze em Londres até o profissionalismo. Olha, em Londres, fui medalha de bronze em cima do campeão mundial, o Rolio de la Cruz, um cubano. Primeira vez na história, no boxe, que um brasileiro tira um cubano de um Jogos Olímpicos. Depois que eu passei o boxe profissional, assinei com a maior empresa de boxe do mundo, que é a Golden Boy Promotion. Então, estou muito feliz com isso, muito contente. E meu rumo agora é chegar ao título mundial. E fica algum arrependimento em relação aos Jogos do Rio? Olha, arrependimento, diria que não. Mas que bate a saudade, porque o Jogos Olímpicos é uma coisa histórica. Eu acho que qualquer atleta quer estar nos Jogos Olímpicos, quer disputar nos Jogos Olímpicos. Mas eu já consegui o meu feito, já dei essa medalha para o Brasil. Agora, deixa eu realizar meu sonho, que é um cinturão do mundo, buscar meu título. Faz um convite para o pessoal de casa acompanhar a sua luta amanhã, às nove da noite, que será de graça. Eu queria convidar todo o público, Santista, e da Baixada também, que venha acompanhar aqui o Yamaguchi, contra José Carlos Paz, que vai ser uma luta contra um argentino muito perigoso, mas pode ter certeza que o Yamaguchi está muito bem focado e fará uma boa luta para vocês. Pode ter certeza. Obrigada pela entrevista. Jéssica Santos, para o Caderno Regional. E depois do intervalo, você confere as dicas de cultura e lazer para o final de semana na região. Nós voltamos já. O sucesso do maior espetáculo de areia do mundo atravessou o oceano e chegou em Portugal. Vila do Conde vai montar uma encenação que conta a história da fundação da cidade. E para isso, vão contar com a ajuda de profissionais de São Vicente. Quando chega janeiro, todos os olhares na região ficam voltados para a encenação da Vila de São Vicente. Em 22 de janeiro de 1532, em nome do rei Dom João III, declaro fundada a Vila de São Vicente! O espetáculo é mais que tradicional. Já são 33 edições. Estilo que está fazendo a escola e do outro lado do mundo. A cidade de Vila do Conde também vai contar sua história por meio de um musical. A convite dos europeus, o show será produzido pelos artistas da região. Nós temos trazido artistas estrangeiros para participarem da encenação e eles começam, além de divulgar, desenvolver projetos baseados naquilo que nós fazemos aqui. Foi o que aconteceu em Portugal. Marcelo La Fontana mora há mais de 25 anos em Portugal. Nos últimos dois anos, participou da encenação de São Vicente. Ele foi o grande responsável por levar a ideia à Vila do Conde. Levá-lo para a Europa, levá-lo para a Vila do Conde, numa versão adaptada à realidade de lá e às condicionantes e às temáticas locais, é uma experiência extraordinária para nós também. que possibilita não só o espetáculo em si, mas a criação de uma nova rota, uma rota marítima, ligando as duas culturas, as duas cidades, os artistas dessa cidade. A encenação em Vila do Conde acontecerá entre os dias 20 e 24 de agosto. Serão 400 atores em cena e, assim como na fundação da Vila de São Vicente, o elenco será formado pela comunidade. Porque é através da cultura dos povos que as pessoas se conhecem, trocam, evoluem e constroem a sua identidade. Eu queria que você explicasse um pouco do local onde será o espetáculo. Um local lindíssimo, maravilhoso, profundamente carregado de referências históricas, estéticas. A zona onde nós vamos atuar com esse espetáculo é a zona original dos estaleiros. Os estaleiros ou os espaços de construção dos barcos da época dos cobrimentos. Dan Cesar também irá a Portugal e será responsável pelas coreografias. Eu nunca tive a oportunidade de coreografar algo lá fora. Primeira vez, convidado pelo amigo Marcelo La Fontana. Então, estou entusiasmado, ansioso demais para isso. E vamos que vamos, né? Vamos fazer um trabalho bem feito para que dê frutos futuros. O Curta Santos chega esse ano à 13ª edição. O Festival de Cinema será realizado em setembro. Mas as inscrições para as mostras competitivas já estão abertas. Até o dia 30 é possível inscrever curtas-metragens de até 20 minutos para o Curta Santos. Ao meu lado é o Ricardo Vasconcelos, diretor-geral do festival. Bom, como é possível, então, fazer a inscrição? É você inscrever-se no site o seu videoclipe ou então o seu curta-metragem até 20 minutos para a mostra regional, que é o Olhar Caissara, ou então a mostra nacional, que é o Olhar Brasilis. É só fazer a inscrição gratuita no nosso site, que é www.curtasantos.com.br. Lá tem o regulamento e toda a ficha de inscrição facilmente a ser preenchida. Qual a divisão das mostras? É, Olhar Brasilis para filmes vindos do Brasil inteiro, né? São filmes até 20 minutos feitos em todos os estados do Brasil, menos aqui na nossa região. Olhar Caissara para curtas-metragens daqui da nossa região, até 20 minutos. E videoclipes Caissaras, só aqueles realizados aqui também. Então, são essas três categorias que são das mostras competitivas. É claro que teremos outras mostras especiais para garotada, para terceira idade, falando sobre o tema. E nós temos um recheio muito grande de exibições e de atrações durante os cinco dias de festival. Falando até sobre essa edição, é a décima terceira. O que está programado já de novidades? Então, nosso tema é o 013. 013 é o nosso prefixo, né? E também brincar um pouco com esse 13, né? Ou alguns falam que é de azar, outros falam que é bom. E nós vamos fazer uma sessão especial falando dessa coisa mística, que é o terror, que é o terror que a gente vivencia todos os dias, ou então aquele sobrenatural. Teremos também algumas exibições em espaços públicos, como na Concha Acústica, para aproximar o festival perto da população. espalhamos também as nossas oficinas em vários cantos das cidades, lá no Zona Noroeste, nos morros, aqui no centro, perto da praia, para que as pessoas possam participar mais e também conhecer o festival. Ok, então obrigado pelas informações. Então, mais detalhes você confere no santaportal.com.br ou no site do Curtas Santos, curtasantos.com.br. Felipe Gongola, de Santos. E se você ainda não tem programa para o final de semana, então fique atento às dicas de Ione Furukawa. O feriado ainda não acabou, não. A diversão está só começando. Vamos aproveitar? Papel e caneta na mão e anote a programação cultural mais completa da Baixada Santista. Quem traz na pele essa marca Você A estranha Daqui a pouco tem um showzão em Santos, Milton Nascimento. Com mais de 40 anos de carreira, um dos mitos da nossa MPB se apresenta às 9 horas no Mendes Convention Center. Fena Viva Os ingressos variam de R$ 100 a R$ 280. No teatro, comédia em Guarujá. Miséria pouca é bobagem. Mostra o cotidiano de uma família típica brasileira e conta a história de Dona Maria Cremilda, que veio de Minas Gerais e enfrenta dificuldades em São Paulo. Ela vive situações hilárias e inacreditáveis. Tudo com muito bom humor e claro, sem perder a esperança de dias melhores. Ai meu Deus! Dá para dar assistência? Ai meu Deus! E ainda no teatro, mais comédia. O espetáculo, Nem Todo Ladrão veio para roubar. Conta a história de um bandido que entra numa casa para assaltar e vira refém do dono do imóvel, que está acompanhado da amante. Os dois pensam que o invasor é um espião a serviço da esposa. No que será que isso vai dar? É só você conferir. A peça é daqui a pouco às nove no Teatro Guarani em Santos. Ingressos de dez a trinta reais. Olha só, este aqui é o seu tornato. Ele é amigo do meu morrer. Tornate! Tornate! Tomorrowland, um lugar onde nada é impossível. No filme de ficção científica, Kassie Newton é uma adolescente com enorme curiosidade pela ciência. E um dia, encontra um broche que permite um teletransporte para uma realidade chamada Tomorrowland. Repleta de invenções futurísticas visando o bem da humanidade, ela tem a responsabilidade de salvar o futuro. No caminho, encontra dois ajudantes misteriosos, um deles interpretado por George Clooney. Outra estreia é a espiã que sabia de menos. O filme que mistura comédia e ação conta a história de uma analista da CIA que não era reconhecida por trás das missões mais perigosas. Mas, seu parceiro e um outro agente saem da jogada e ela se voluntaria para se infiltrar no mundo de um traficante de armas e evitar um desastre global. Já imaginou como vai ser? Tomara que ela consiga. Agora vamos de cinema nacional. A primeira dica é qualquer gato vira lata 2. Tati e Conrado viajam juntos para Cancun e ela se programa para pedi-lo em casamento com transmissão via internet para todos os amigos no Brasil. Mas na hora do pedido ele não responde o que ela queria ouvir. Diz Posso pensar? Tati é claro que ficou decepcionada. Mas seu ex que assistia a transmissão volta a ter esperanças e viaja correndo para Cancun. A ex de Conrado também. No que será que isso vai dar? No elenco Cléo Pires Malvino Salvador Dudu Azevedo e Rita Guedes. O que é isso? O que é isso? Ele está ali, o que é isso? Olha o tamanho do pedidinho, gente. O Conrado sabe andar jackski? Você está errada nessa história. Eu acho que ela está certa. Eu não perguntei nada para você. Para! A segunda produção é o drama familiar Sangue Azul. Daniel Oliveira interpreta Zolá, um homem bala de um circo que montou lona em uma ilha paradisíaca e reencontrou os parentes depois de 20 anos separados. Sua mãe o mandou para longe na infância, afastando-o da irmã, temendo o incesto entre as crianças. Mas, já adultos, chegou a hora de resolverem as questões do passado. Posso entrar? Melhor não, né? Tem problema? A gente não é irmão? Eu vou enlouquecer nisso aí. É isso aí. Vamos continuar o feriado? Descanse, mas também aproveite para sair da rotina e curtir com os amigos e com a família. É só escolher, combinar e se divertir. No Santa Portal tem essas e outras dicas de lazer. Até sexta-feira que vem. Eu espero você aqui. Um ótimo final de semana. Até lá. Tchau. A edição de hoje termina aqui. Tenham todos uma ótima noite de sexta-feira e um final de semana melhor ainda. E até segunda. Tchau. 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 Tchau.